Laudo aponta que menino morto em Goianésia teve múltiplas lesões. O laudo do Instituto Médico Legal, feito em Davi, Luiz Rodrigues Rosa, de 7 anos, indicou múltiplas lesões, principalmente nos membros superiores e inferiores, e descartou abuso sexual. O menino morreu na quarta-feira em Goianésia, no Vale do São Patrício, após ser espancado pela madrasta com consentimento do pai, segundo a polícia. O casal está preso. A cidade se movimentou bastante sobre esse caso e foram registrados protestos. Um grupo depredou a casa onde a criança vivia com o pai e a madrasta. A polícia militar foi acionada, dispersou os moradores e nenhum manifestante foi preso. A criança deu entrada no Hospital Municipal de Goianésia na madrugada de quarta-feira, sem sinais vitais e com marcas de lesões no corpo. A polícia civil pediu a prisão preventiva da madrasta e do pai de Davi e aguarda a manifestação do Ministério Público junto ao Poder Judiciário. Em depoimento à polícia, nesta sexta-feira, a madrasta de Davi confessou ter sido ela a responsável por provocar as agressões que resultaram na morte da criança.